É uma coisa assim difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que era exatamente você crescer durante os anos 70. Você passou por isso? Você percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente, e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Onde há crise, onde há instabilidade, há possibilidade também de uma revolução. E eu acho que era esse grito que estava na garganta. Se a emenda for aprovada a você, não vou embora do nosso país! Os caras sugeriram, não, vamos discutir. Vamos questionar a necessidade de concentração, a escalação. Vamos votar! Eu falei, poxa, achei o nome e anotei, democracia corinthiana. Para todos aqueles que lutaram desde 64, morreram, sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a democracia corinthiana bateu o tema. Política, futebol e rock and roll. E não necessariamente nessa ordem. P E não necessariamente nessa ordem. E não necessariamente nessa ordem. Os caros ainda os céus que haviam encontrado positive Tanzânia.